Olá, neste vídeo eu vou falar sobre cápsula hexis em câmara anterior rasa, são casos mais difíceis de executar a cápsula hexis. Primeiro caso, são dois casos, primeiro caso, câmara anterior de 2.39 mm, olho direito, veja pela imagem do L-Scan, que a câmara anterior é bastante rasa. Minha intenção era usar um viscoelástico dispersivo de alta densidade, mas na última hora eu pedi a metilcelulose, achei que daria para fazer com a metilcelulose. Não foi uma boa escolha. Aqui eu estou pondo a metilcelulose também sobre a córnea, minha rotina habitual para melhorar a visualização da câmara anterior. Aqui eu estou entrando com uma espátula marcada para medir os 5 mm de diâmetro que eu quero na hexis. Essa minha pinça não tem as marcações que me ajudam muito nesse espaço, eu uso essa espátula. Aqui começando a hexis da maneira habitual, eu faço o rasgo para o lado, para o meu lado, e aí construo o flap. Geralmente eu faço uma pega, pelo menos em cada quadrante realizado. E até aqui está indo tudo bem. Vou fazer a terceira pega para fazer o terceiro quadrante. Aqui eu sinto que eu estou perdendo o controle, que a hexis pode correr. Não tem problema, eu paro. Vou preencher a câmara anterior com mais metilcelulose. Eu jogo o flap sobre o cristalino. E aí na hora de fazer a nova pega, eu vou pegar esse flap e deitar ele de novo na posição que é a mais fácil de a gente fazer o vetor para contornar a hexis. Que é o que vocês acabaram de ver aí agora. E a hora que eu vou fazer o último quadrante, de novo, estou perdendo o controle porque estou perdendo o visco elástico. Por ele ser de densidade menor, numa câmara rasa, que geralmente o cristalino está tendendo a empurrar isso tudo para fora. E aí eu paro de novo. Preencho novamente a câmara anterior com o visco elástico. E vou fazer com calma essa finalização da hexis, que eu quero uma hexis perfeita ao final dessa etapa. E aí finalizo, mas essa dificuldade não teria acontecido se eu não tivesse usado um visco elástico menos denso. Se eu tivesse usado o visco elástico, que era a minha intenção inicial, e nós vamos ver isso no segundo caso, o meu trabalho teria sido muito mais fácil. Mas aqui no final eu acabei ficando com uma hexis adequada. Segundo caso, uma câmara anterior de 2.36 milímetros. Uma câmara anterior muito rasa, a imagem no L-Scan é muito similar. Mas nesse caso eu vou usar o visco elástico adequado, que era planejado para esse caso. Vou usar o Endocoat, que é um visco elástico dispersivo de alta densidade. Vou colocar a metilcelulose sobre a córnea, para facilitar a visualização, como é meu hábito. E essa pinça tem as marcações, então eu não preciso daquela espátula marcada. Minha intenção aqui também é uma hexis de 5 milímetros. Faço o rasgo para o lado da incisão, para o meu lado. Levanto o flap. E aí eu vou fazer a hexis da técnica habitual. Segunda pega para fazer o segundo quadrante. Aqui eu checo se a minha hexis está indo do tamanho planejado, estável. E aí eu continuo fazendo as pegas, quantas pegas forem necessárias para eu manter um controle adequado da minha hexis. Notem como essa câmara anterior está estável e como está fácil eu realizar essa etapa da cirurgia. E lembrem-se, para casos de câmara anterior rasa, especialmente catarazes intumescentes, melhor usar o visco elástico dispersivo de alta densidade. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.